Salve, salve, salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão rapaziada, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou atualizar vocês aqui do meu estudo de Bitcoin, atualizar porque no meu último vídeo, se eu não me engano, o mercado estava abaixo dos... Cara, ele estava abaixo dos 19 mil, ele estava ali por volta, no meu último vídeo, ele estava ali por volta de 16, 17 mil mais ou menos, vocês podem assistir o último vídeo aí que eu postei no Bitcoin. Venho mencionando que a minha expectativa chega sendo 34, tá? Chegamos na metade do caminho agora, recentemente, em 30 mil, então eu vou fazer um estudo aqui pra meio que atualizar vocês de tudo que está rolando, perfeito? Bom, eu vou começar limpando meu gráfico aqui pra gente começar junto, vocês entenderam um pouquinho de como que começou o meu estudo aqui. Nos vídeos anteriores falando de Bitcoin, eu praticamente ensinei a fazer esse estudo aqui e tal, depois vocês podem dar uma olhada. Mas basicamente eu peguei esse fundo aqui do semanal e peguei esse topo aqui ó, por volta de 69.125, que foi o topo histórico ali né, o topo máximo ali. Aí eu peguei esse canal inteiro aqui do último fundo, esse último topo dessa onda inteirinha, tá vendo ó, praticamente peguei essa onda e aí eu venho fatiando essa onda ó, fatiei os 50, fatiei, vamos fatiar daqui pra baixo né, porque onde o mercado estava né, fatiamos aqui os 50, fatiei os 50 aqui também, tá vendo? E se você quiser dar mais uma fatiada aqui nos 50 também dá e você vai chegar exatamente onde o mercado testou e ficou, perfeito? Bom, posso fatiar pra cima? Posso, posso fatiar à vontade, tá? Mas até aqui tá bom, vamos deixar aqui também, é, até aqui tá bom, deixa eu pegar mais uma aqui, deixa eu ver esse 50, eu quero pegar só mais uma pra cima aqui, pera aí. Vamos fazer mais uma fatiada aqui pra cima e deixa ali. Bom, qual que é o movimento que a gente tem aqui né, como eu expliquei no último vídeo né, se o Bitcoin perdesse esse último fundo aqui ia ficar uma situação estranha, tá? Ele ia muito abaixo do que a gente imaginava. Se a expectativa é, porra, que no futuro próximo aí né, ele realmente volte a buscar o topo histórico ali em 69, em algum momento aqui ele teria que ter feito fundo. Quando ele chega no topo máximo, é muito fácil chegar nessa informação que é o seguinte, isso não só o Bitcoin como qualquer ativo né, se você dá uma mapeada aqui ó, e percebe que o mercado chegou numa resistência né, perto ali da linha do Equador, num ponto máximo ali que nem chegou o Bitcoin. E aí você vai perceber que ele começa a fazer algumas correções, vamos imaginar aqui que ele veio lá no M15 pá e corrigiu dois níveis né, ou até no semanal mesmo, que nem eu tô aqui. Corrigiu dois níveis, ele tá me mostrando uma correção né, mas que ainda não é uma reversão braba. Dentro da minha técnica, quando perde a zona neutra, é um sinal ali de reversão, entende? Quando ele tá rompendo aqui né, a gente tá num sinalzinho de uma correção um pouquinho maior. Então assim, eu considero uma reversão né, quando ele rompe dois níveis, porém não uma reversão no marco. Mas uma reversão que eu posso falar assim, porra, eu posso acreditar aí no mercado corrigindo um pouquinho mais, quem sabe até o 50 ou até o 100. E aí ele vem caindo, tá vendo? Quando ele rompe 50% desse canal, o alerta é maior ainda, fala, pô, aquela correção é bem maior do que a gente imaginava. Quando ele vem pra baixo aqui e rompe 50%, você fala, opa, não temos só uma correção aí de 50%, Mas temos um mercado realmente em forte queda, e a gente vai precisar aí de alguns fatores aí novamente pra jogar o mercado pra cima. Caso contrário, ele vai continuando nessa queda. E aí ele perde os 50% e rompe mais um nível. Você fala, opa, o alerta fica mais aceso ainda pra venda. Você fala, ou o mercado tá chegando ali no limite da correção, porque ele já rompeu 50% pra baixo, ou realmente o negócio é água abaixo ali, ladeira abaixo. E aí ele perde mais um fundo. E por aí vai. E vem aqui embaixo quase que no 50%. O que que eu quero dizer com isso aqui? Que a gente chegou bem no limite ali, né, pra poder acreditar que, pô, ali já deu. O mercado ali realmente formou o último fundo dele, e a partir dali ele começa a retornar. Então nós tivemos ali, né, na região de 15 mil e pouco ali, grandes possibilidades do mercado retornar. Eu falei disso nos outros vídeos, tá? Eu não vou entrar a fundo nessa explicação, até porque eu já expliquei isso nos outros vídeos. Mas se você pegar aqui, ó, e jogar pra baixo, ó, cara, desse fundo, Se o mercado fizesse um último movimento aqui, cara, nós chegaríamos ali na margem de 1.092, pô. Pra um barato que valeu 69 mil, ele chegar a perder esse fundo aqui. E o novo canal de referência pra mim, quando ele perde esse fundo, Levando em consideração que um novo canal de referência ali pra mim, seria que por volta aqui de baixo, ó, tá vendo? Quando ele perde esse fundo, as próximas referências seriam esses 50, seriam tipo esse 100%, seriam referências. Levando em consideração esses pontos, você fala, porra, se fizer o último fundo ali, cara, fodeu. A gente tá falando de, porra, o fim do Bitcoin, pai. Né? Pô, o fim do Bitcoin ali pra baixo ali de 1 já, tá ligado? Aí ele ia vir pra baixo de 1, ó. Se aqui, ó, ele tava aqui mil e pouco, ó, tá vendo? Sete mil e pouco, seis mil e pouco, quatro mil e pouco, três mil e pouco, dois mil e pouco, ó. Quinhentos e cinquenta, cento e trinta e nove dólares. Pensou ele voltar a valer cento e trinta dólares, cara, entendeu? Então não fazia tanto sentido ele perder aquele fundo se não fosse... Se eu não acreditasse que era o fim do Bitcoin. Ou ele testava esses últimos fundos por aqui, né? Se ele entrasse nessa nova zona, era uma zona muito diferente, entendeu? Muito complicada. Então a gente trabalha e fala, pô, ali pode ser o último fundo. Porque a próxima zona é uma zona de extremo perigo. É uma zona complicada. É uma zona até difícil de acreditar. Porque você fala assim, cara, ele já caiu, já corrigiu mais de cinquenta. Porém, até aonde eu acredito que ele ainda pode corrigir que, pô, se chegar até ali e voltar, bacana. Mas pra baixo daquilo não dá pra acreditar mais. Era a região ali dos quinze mil. Se você for perceber aqui, né? Era justamente essa região aqui dos quatorze mil. Porque se ele entra nesse novo canal, o próximo fundo desse canal era um fundo muito estranho. A gente tá falando de um fundo aí abaixo de um. Ele voltar não valer nada, entendeu? Pra uma parada que já valeu setenta mil dólares. Do nada não valer nada. Meu irmão, pra voltar lá pra cima é complicado. Porque ele foi do céu ao inferno. Então eu diria que esse estudo do Bitcoin foi um estudo até muito fácil por causa dessas informações. Então ele pra baixo, um alerta muito aceso, dele ir nesse último fundo, pô, quase que um pra um ali. E ele testando e voltando dois níveis aí, possibilidade de correção. Então quem pegou lá embaixo, tipo no dezoito mil, no quinze mil, aí por aí vai se deu muito bem, tá? Lembrando que Bitcoin eu não uso pra fazer trade, pô. Ah, vou fazer um tradezinho aí em Bitcoin, não. Eu não uso pra fazer trade. Ah, um grado. Não, eu uso pra montar a carteira. Então quando eu vejo ele aqui no quinze, por exemplo, é uma região que era muito bacana pra poder montar a carteira ali, entendeu? E tentar dobrar essa carteira aí de tempo em tempo, à medida que o preço vai evoluindo. Era justamente pra isso que eu faço esse tipo de análise. E agora, cara, a gente tem que olhar o retorno com muita calma, porque assim, ele tende a ir nas regiões, porém tende a fazer correções. Então as mesmas referências da queda serão as referências de alta agora. Por que que eu tô falando que o mercado vai voltar no 34 mil já faz um tempo? Falei no Family TXP, já falei isso em várias lives aí. Porque o 34 mil é o 50%, cara, da correção. Então você imagina que ele fez esse movimento aqui. Ele foi pra cima do 50, ele volta pra baixo, testou aqui o 50 do 50 aqui embaixo, e ele volta a subir. Esse retorno até essa linha preta é só um retorno. Ele tá retornando em um pullback até o 34. Então quando eu falo no 34, não é nenhum chute assim, distante, entendeu? A gente tá apostando só no meio do pullback ali. Pra cima do 34, fortes indícios que ele volta no 69. Pra cima do 34, fortes indícios que ele volta no top histórico. Essa seria a minha aposta pro Bitcoin agora. A primeira grande aposta lá no comecinho do ano, quando eu fiz o vídeo, foi lá no 15 mil. E aí você imagina o cara falar assim pra você, fulano, o mercado vai a tal, você tem que entrar agora. E ele tá 15, aí ele começa, você tá com medo. 15, pá, pá, 20, 25, você não entrou. Você sabe que vai no 34, porque no 69, que é o máximo, a gente não tem por que apostar agora. A gente só trabalha com essa realidade pra cima do 34. Então você tá entrando no meio do caminho. Então nós tivemos a boa aqui embaixo. E agora o meio do caminho, cara, é o meio do caminho. Você pode entrar aqui e buscar o meio do caminho até o 34, mas eu entraria pra buscar o top histórico, independente. E aí, né, entra a torcida pra finalmente romper os 50 pra cima. Marcelão, quando esse estudo seu morre? Cara, ele morre do 19 pra baixo. Do 19,643 pra baixo, que é romper essa linha do Equador aqui. E na verdade também do 15 mil pra baixo, que é quando morrer esse fundo aqui. Então dessas duas regiões, esse estudo fica mais fraco. O 34 fica mais distante aí, de acordo com essas duas regiões. Mas, por enquanto, a possibilidade é o 34. O top histórico, só se romper pra cima. Aí a gente vai pro parte, né, cara? Mas, aliás, o que é pra ficar atento agora é nas possíveis correções, né? Ele pode voltar, corrigir até os 50. O mercado faz pullbacks, né? Ande lá. Se você perceber, ele já corrigiu os 50%, né? Ele já corrigiu os 50%, perfeito? E corrigiu certinho ainda, né? E ele volta a cair. A dúvida é, ele corrigiu os 50%, volta a cair pra uma correção maior até os 50% e por aí vai? Ou daqui ele até finalmente bater lá os 34, 35 mil? Essas são as grandes possibilidades aí. Então tem que prestar atenção nessas correções de Bitcoin. Então, assim, entender que a boa já foi lá embaixo. Tivemos a boa do ano. Bitcoin dando grandes oportunidades aí de tempos em tempos. Tivemos a boa aqui embaixo, que era o ponto bom de ter comprado. Não adianta nem falar que eu não avisei, porque eu fiz vídeo falando disso. Ainda fiz o alerta, falei, porra, não tem porquê romper mais esse fundo aí. Se perder esse fundo, vai pra banho de 1. O próximo fundo é muito distante. Então, a chance é de retorno. E agora a gente tá no meio do caminho, caminhando até o 34. Então o próximo alvo é 35 mil. 35 mil aqui. Tá? Esse é o próximo ponto, que é o 50%. Pra cima disso, só quando ele romper. E aí a gente trabalha com 50. Dá pra dar uma fatiada 50 dos 50 aqui. Dá pra trabalhar com 45. Depois a gente trabalha com 51. E depois, quem sabe, a gente trabalha com 69. Mas por enquanto, o próximo é o 35. E vamos ver se ele passa o 35. Antes disso, pode acontecer correções aqui, ó. Correções que são toleráveis até aqui no 19. Até quem sabe, olha, bem que eu gostaria é que corrigisse até o 15 novamente. Que seriam grandes oportunidades pra pegar e comprar novamente, né? Pra comprar mais. Como, por exemplo, como eu gostaria que ele voltasse a corrigir até o 19. O que tá cada vez mais distante. Se ele corrigir até o 50, meu amigo, 23, 24, já tá bom demais, entendeu? O que tá bem distante. Mas vamos acompanhar e vamos ver. Fechou? E é isso aí. Bitcoin de tempo em tempo. Se eu gosto de atualizar vocês aqui do que tá rolando. Bitcoin, se inscreve no canal aí, compartilha o vídeo, comenta aqui embaixo. E vamos que vamos. Valeu? Até a próxima. Ei! Tchau, 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 tchau.